Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. O desejo de Deus é que os talentos se multipliquem e produzam frutos. Para isso é necessário ousadia, habilidade e coragem de quem os recebe. No julgamento o Senhor pedirá contas. Os servos bons e fiéis são recompensados. E os preguiçosos são condenados. Temos consciência dos dons que recebemos e do que fazemos com eles. Entoemos o canto inicial. Amém. 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 E faremos sobre o reino Bom dia a todos Bom dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha nosso coração Para o amor de Deus e a constância de Cristo E seja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Senhor, os servos bons e fiéis multiplicaram seus talentos E por isso foram recompensados O servo mau e preguiçoso foi condenado Senhor, será que não estamos sendo preguiçosos E omissos na construção do vosso reino? Confiantes, vos pedimos perdão Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Por todas as vezes que fomos omissos, acomodados E medrosos, na partilha dos dons, em nossa comunidade Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Por todas as vezes em que usamos meios ilícitos e desonestos Para a satisfação de nossos interesses pessoais Ou para a aquisição de bens materiais Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Por todas as vezes em que fomos gananciosos E por isso valorizamos mais as coisas do que as pessoas Dificultando o seu crescimento humano, social e espiritual Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós E o Deus eterno e todo poderoso Que é rico na distribuição dos bens eternos Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus 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 Glória ao nosso Criador Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos bem-desentos Damos para o vosso nome Vossos bons agradecemos Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Senhor, vosso Jesus Cristo, origênio do Pai Voz de Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Voz que está junto com o Pai, como o nosso intercessão Acolhe nossos pedidos, atendei nosso contato Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória ao vosso Criador Como somente estou expulsando, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai, com o Espírito Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Oremos Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração Pois só teremos felicidade completa Servindo a vós, o Criador de todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém É sinal de interesse por nós É feliz quem escuta a palavra E aguarda o seu coração A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Livro dos Provérbios Uma mulher forte Quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias Seu marido confia nela plenamente E não terá falta de recursos Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto Todos os dias de sua vida Procura lã e linho E com habilidade trabalham as suas mãos Estende a mão para a roca E seus dedos seguram o fuso Abre suas mãos ao necessitado E estende as suas mãos ao pobre O encanto é enganador E a beleza é passageira A mulher que teme ao Senhor Essa sim merece louvor Proclamem o êxito de suas mãos E na praça louvem-na as suas obras Palavra do Senhor Graças a Deus Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são redentos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe e disse Amém Cada dia de tua vida Eles diz os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Quanto ao tempo e à hora Meus irmãos Não há por que vos escrever Vós mesmos sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como ladrão De noite Quando as pessoas disserem Paz e segurança Então, de repente Sobrevirá a destruição Com as dores de parto Sobre a mulher grávida E não poderão escapar E não poderão escapar Mas vós, meus irmãos Não estáis nas trevas De modo que esse dia Vos surpreenda como um ladrão Todos vós sois filhos da luz E filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas Portanto, não durmamos com os outros Mas sejamos vigilantes e sóbrios Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola A seus discípulos Um homem Ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados E lhes entregou Seus bens A um deu cinco talentos A outro deu dois E ao terceiro um A cada qual De acordo com a sua capacidade Em seguida Em seguida viajou O empregado que havia recebido Cinco talentos Saiu logo Trabalhou com eles E lucrou outros cinco Do mesmo modo O que havia recebido dois Lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu, cavou um buraco Na terra E escondeu o dinheiro Do seu patrão Depois de muito tempo O patrão voltou E foi acertar contas Com os empregados O empregado que havia recebido Cinco talentos Entregou-lhe mais cinco Dizendo Senhor, tu me entregaste Cinco talentos Aqui estão mais cinco Que lucrei O patrão lhe disse Muito bom Servo Bom e fiel Como fosse fiel Na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vem participar Da minha alegria Chegou também O que havia recebido Dois talentos E disse Senhor, tu me entregaste Dois talentos Aqui estão mais dois Que lucrei O patrão lhe disse Muito bem Servo Bom e fiel Como foste fiel Na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vem participar Da minha alegria Por fim Chegou aquele Que havia recebido Um talento E disse Senhor Sei que és Um homem severo Pois colhes Onde não plantaste Ceifas Onde não semeaste Por isso Fiquei com medo E escondi O teu talento No chão Aqui tens O que te pertence O patrão Me respondeu Senhor Mal e preguiçoso Tu sabias Que colho Onde não plantei E que ceifo Onde não semeei Então devias Ter depositado Meu dinheiro No banco Para que ao voltar Eu recebesse Com juros O que me pertence Em seguida O patrão Ordenou Tirai dele O talento E dai-o Aquele que tem Deves Porque a todo Aquele que tem Será dado mais E terá Em abundância Mas aquele que não tem Até o que lhe tem Será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora Na escuridão Ali haverá choro E ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Meus amados irmãos Irmãs Estamos aí Nos aproximando No tempo do advento E a igreja Na sua Infinita sabedoria Podemos assim dizer Que nos conta A primeira leitura Também Ela Ela nos oferece A oportunidade Do renascimento A possibilidade Da vida nova Mas lógico Através de Jesus Que veio plantar No seio da humanidade Essa vontade Do renascimento Renascer Para uma vida nova Todo dia É a graça Que o Senhor Nos concede A cada momento Que nós Onde nós Nos abrimos A sua graça É um diálogo Que nós fazemos Com o Senhor Esse diálogo Constante Onde nós Expomos a nossa vida E ele também Entrega a sua vida Para cada um de nós O amor Que se doa O amor Que se entrega O amor Que se oferece Esse é o amor De Deus Por nós Na pessoa De Jesus Cristo Um amor Que não se cansa Um amor Que não também Pensa nas nossas Limitações E fraquezas Ele passa Por cima disso Mas vamos falar Das habilidades Hoje A parábola Dos talentos A primeira leitura Também destaca A questão Das habilidades E principalmente Da mulher É belíssima Essa leitura Porque mostra De uma forma Clara O reconhecimento Dos talentos E das habilidades Que a mulher Possui É um hino Que exalta As mulheres E nós sabemos Que as mulheres Diferente dos homens Elas concebem Em si Muitas habilidades Manuais E é isso Que a primeira Leitura fala A habilidade Com as mãos Mas a gente Pode estender Um pouco mais A habilidade Em olhar A vida A mulher Tem uma outra Forma De ver a vida Diferente do homem Por isso Que eu vejo Que é necessário Ambos Homens E mulheres Os dois Buscarem Olhar No outro No diferente Aquilo que É de valor Ou aquilo que nós Encontramos de valor Salientar qualidades Salientar valores Talentos É necessário Que um homem Veja na sua mulher Qualidades Importantes E que pudesse Salientar Que bom Que você tem Esse talento Que você Olha uma situação De uma forma Diferente da minha Porque veja Numa mesma questão Homens e mulheres Têm pontos de vistas Totalmente diferentes Mas eles se completam Se a gente Olhar qualidades Do outro E permitir Que o outro Também faça A gente Enxergar De uma forma Diferente A vida Certamente Um Vai cooperar Com o outro Vai integrar Ao outro Integrar No sentido De compor Numa mesma Melodia Numa mesma Canção No mesmo Tom Aquilo que lhe Falta Por isso é necessário Que a gente Tenha essa capacidade De enxergar Na mulher Qualidades E talentos E habilidades Como também As mulheres Enxergar nos homens Isto Mas destacaria Hoje as mulheres E muitas Vezes Nesse mundo Onde nós vivemos Acabam Sobressaindo Não por vaidade Não por arrogância Só pelo ímpeto De sobressair Mas Hoje as mulheres Têm superado E muito Os homens Não estou aqui Abrindo questão De Diferenças De sexos Ou de Ou brigas Ou competições Mas é Salientar Eu vejo que é importante A gente Enxergar Nos outros A capacidade De superação Porque a gente Tem que se convencer Disso É o que o evangelho De hoje fala O patrão Entrega lá Cinco talentos A um Dois talentos A outro E um Ao último Deu A cada um Segundo A sua capacidade Que critérios Ele usou Nós não sabemos Deus sabe Deu os talentos Agora toma Você vai cuidar Você vai fazer Com que esse Seu talento Ou essa Sua capacidade De multiplicar O talento Porque na verdade O talento Era uma paga Um trabalho Era um salário E muito bem pago Aquele que guardou No banco Ou aquele que Cavou um buraco Na terra Não se preocupou Com progredir Não se preocupou Em olhar Para a vida De uma outra Forma Compreender a vida A partir do outro A partir de Deus Compreender a vida A partir do mistério Intrínseco Do amor Aonde nós somos Criados Plasmados Por Deus Porque a vida Meus irmãos E minhas irmãs É para ser vivida Com amor Para ser vivida Com amor E tudo O que fizermos Devemos fazer Com amor Porque senão Não tem sentido E também É necessário Que a gente Utilize os dons Os talentos Que Deus Nos deu E que a gente Faça realmente Pelo outro Faça para Deus Um dos pecados Capitais A preguiça Foi o que O último Empregado Teve Não fez nada Com o talento Guardou com medo Com medo De De não crescer De não produzir De não Ampliar o seu horizonte Ele ficou sempre na mesma Ficou com um talento Só Mas o que você fez Com o talento Que eu te dei Não Nós não podemos Ser preguiçosos Estáticos Parados A gente precisa Na vida Também aprender Com os outros Aprender Realmente A trabalhar Para que O trabalho Nos leve A produzir E ao produzir Que possamos colher Os frutos Do nosso trabalho Ou também Que a gente se empenhe Na dedicação Do crescimento Espiritual Deixando a preguiça De lado Eu vou rezar Eu vou ser firme Eu tenho propósitos Eu quero Progredir No conhecimento Na graça Do Senhor Quem põe a mão No arado Não pode Olhar para trás Nós não podemos Desanimar Nos colocarmos Fracos Diante da vida Fracassados Diante da vida Ao contrário É necessário Que a gente Tenha um impulso Veja A igreja Nos últimos tempos Vem passado Por grandes Grandes mudanças Eu até Há atrás Falava Do Evangelho Gaudi Acho que na semana Retrasada Da importância Da força Da igreja No mundo de hoje O Papa Francisco Vem dizendo Nós não podemos Ficar parados A igreja Não pode parar No mundo Ela tem que Caminhar com o mundo E entrar Na vida das pessoas Ou seja Ela precisa ser Incomodada Chacoalhada A gente precisa Também De vez em quando Fazer assim Eu tenho que sabe Me movimentar Para algum lugar Olhar para si O que que eu estou fazendo De errado Na minha vida O que que eu não fiz Até hoje O que que eu deixei Para trás Com o que que Com o que que eu Não me preocupei Até hoje ainda Então é hora Aí para terminar Essa segunda leitura A carta de São Paulo A comunidade Tessalônica Muito preocupada Com o final dos tempos Porque a frase Era paz e segurança Era o imperativo Do governo Na época Te dou paz e segurança Mas Eles não sabiam Pregavam uma paz Uma segurança Que não tinha sentido Porque a paz E a segurança Deles Estava baseada No poder Na riqueza Do dinheiro As coisas que passam Que perecem A nossa paz E segurança Vem do Cristo Então se eu produzo Nessa vida Se eu faço Por mim Faço pelo meu próximo Faço pela minha esposa Pelo meu esposo Pelos meus filhos Se eu trabalho Realmente Eu não vou me importar Com o tempo E nem quando O Senhor virá Porque essa é uma das Grandes preocupações Nossas Quando será que O mundo vai acabar E quando eu morrer O que vai acontecer comigo Não me importa Eu não me importo Porque eu sei Que o que eu estou fazendo Estou fazendo consciente Fazendo para mim Pelo meu próximo Para Deus E quando ele vier Será o meu momento É confiar É fazer pelo outro Sem a troca Sem o reconhecimento Fazer por amor E São Paulo respondeu Essa questão nossa aqui Não adianta a gente Ficar com medo Olha O final dos tempos Está aí Jesus está voltando Então vamos nos preparando Não São Paulo responde Ele virá como um ladrão Não sabemos a hora Mas não nos importaremos Porque estaremos fazendo Aquilo que nós estamos fazendo Conscientes da nossa missão Mas trabalhando Progredindo Na graça E no conhecimento Do Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morte-seputado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Quem é fiel na administração Do pouco Deus lhe confia muito mais Quem é infiel no pouco Até o pouco que lhe tem Será tirado Senhor Dá-nos fidelidade E sabedoria Para que nossos dons E talentos Se multipliquem E se repartam Com os irmãos Enriquecei Senhor De dons E de graças A Santo Padre A Papa Os bispos E todos Que têm a missão De trabalhar Em favor Da unidade Das igrejas E de todas As raças E nações Por isso Rezemos Senhor Fazendo servidores De vosso reino Senhor Somos agraciados Com muitos dons E talentos Concedem-nos Fidelidade Afim de que Superando o medo Possamos trabalhar Incansavelmente Em favor Do vosso reino Por isso Rezemos Senhor Fazem os servidores De vosso reino Sem vossa graça Senhor Nossa vida É vazia Não tem sentido Livrai-nos Da ganância E do apego A nós mesmos E as coisas Do mundo Por isso Rezemos Senhor Fazem os servidores De vosso reino Senhor Há tantos irmãos Necessitados Ao nosso redor Despertai-nos Para a partilha E para a solidariedade Com todos Por isso Rezemos Senhor Fazem os servidores De vosso reino Senhor Com sua graça Zelai Pelas famílias Da nossa cidade Para que acolham Com carinho As santas missões Populares E nossos missionários Que todos Sejam capazes De entender O verdadeiro sentido Da evangelização E tenhamos Coragem De sermos profetas De novo céu E de uma nova terra Rezemos Senhor Fazendo os servidores De vosso reino Rezemos também Pelos nossos dizimistas Que fazem aniversário Esta semana Bradalberto Casalvara Mariana Teodoro Alves Edna Aparecida Moreira Andrade Regina Sônia Laureano Vieira Jandira Pimenta Gonçalves Queiroz Sidneia Bernardino Costa da Silva José Aparecido De Amorim José João da Silva Lucila Aparecida De Paula De Pádua Maria de Lourdes Souza Campos E Rogério Roberto Pereira A eles e a elas Nós peçamos Ao Senhor Senhor Fazendo os servidores Do vosso reino Senhor Acolhei em Em vós Em Perdão Senhor Acolhei esses nossos pedidos E por vossa bondade Socorrei-nos Em nossas necessidades Nós os pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Amém Que Deus seja Deus Pai Do universo Criador Pelo Pai Que nós recebemos Pois de graça e com amor O homem que trabalha Faça a terra produzir O trabalho multiplica os dons E nós vamos repartir O homem que trabalha Faça a terra produzir O trabalho multiplica os dons E nós vamos repartir Pente-nos seja Deus, Pai O universo criador E nós recebemos Pois de graça e com amor O homem que trabalha Faça a terra produzir O trabalho multiplica os dons E nós vamos repartir E nós vamos repartir O homem que trabalha Faça a terra produzir O trabalho multiplica os dons E nós vamos repartir O homem que trabalha O homem que trabalha Faça a terra produzir O homem que trabalha E nós vamos repartir O homem que trabalha E nós vamos repartir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos refletir Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedei, Senhor, nosso Deus, que a oferenda colocada Sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir E a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Nós nos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso E por causa de vossa ação no mundo Vos louvamos pelo Senhor Jesus No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia Sabemos por experiência Que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação Vosso Espírito Santo move os corações De modo que os inimigos voltem à amizade Os adversários se deem as mãos E os povos procurem reencontrar a paz Azei de nós, ó Pai, instrumentos de vossa paz Senhor Pai, porque a obra vossa Que a busca da paz vença os conflitos Que o perdão supere o ódio E a vingança dê lugar à reconciliação Por tudo de bom que fazeis Deus de misericórdia Não podemos deixar de vos louvar e agradecer Unidos ao coro dos reconciliados Cantamos a uma só voz Santo, 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 santo ao Senhor Deus do universo Cés e a terra proclama a vossa glória O santo, 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 santo Viver o que rele em nome do Senhor O santo, 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 santo Deus de amor e de poder, louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo Que veio em vosso nome Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade Ele é a mão que estendeis aos pecadores Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz Fazem-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzisteis por vosso Filho entregando a morte Para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos Santificai por vosso Espírito estas oferendas Antes de dar a vida para nos libertar, durante a seia Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Eu entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Naquela mesma noite tomou nas mãos o cálice Proclamando a vossa misericórdia, deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos desses O sacrifício da perfeita reconciliação Glória e louvor Nós o cedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho E nesta ceia dai-nos o mesmo Espírito de reconciliação e de paz Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou Ele nos conserva em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza Com todos os bispos e o povo que conquistastes Passei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos É instrumento da vossa paz Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, a mesa do vosso Filho Em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus e com todos os santos Reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz Os homens e as mulheres de todas as classes e nações De todas as raças e línguas Para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vos seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. E o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Cheguei para vidas Eu curei as feridas Volto por trás e fugir Hoje fomos como em nós Perdei a tua luz Fala, Senhor, a nossa voz É nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim E a pauta vida nos repitói O nosso fim Beijão e se dou alegria Mais países da vida Que meu Pai vê melhor Luzes a gente com a cura Para ouvir a perdida E a pauta vida nos repitói Onde foros, a feitas E a pauta vida nos repitói Queremos ser assim E a pauta vida nos repitói O nosso fim Beijão por mim E eles Me encontrava E falei de meu Pai Pobres, a esperança Que eu não fiz Me destrava De poder E a pauta vida nos repitói Por onde fomos também nós Quebrei a tua luz Fala, Senhor, a nossa voz E a pauta vida nos repitói Nosso caminho então conduz Queremos ser assim E o pão da vida nos repitói O nosso fim E o pão da vida nos repitói Quebrei a tua luz Fala, Senhor, a nossa voz Em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim E o pão da vida nos repitói E o pão da vida nos repitói E o pão da vida nos repitói O nosso fim Oremos Tendo recebido em comunhão O corpo e o sangue Do vosso filho Concedei ao Deus Possa esta Eucaristia Que ele mandou Celebrar em sua memória Fazer-nos crescer Em caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém As pessoas têm perguntado A esposa dos filhos Então se você quer Que a gente reze Pelo seu aniversário Nos aniversários Dizimistas Aí tem que vir Aqui e fazer você Uma ficha de dizimista Aí pode o marido A mulher Dividirem o valor Do dízimo Ou se não Você fazer A outra ficha Com o seu valor Tá E aí o seu nome Vai sair lá na listagem Que a Anacélia puxa Tá bom Só pra esclarecer A vocês Porque as vezes Nos perguntam E é necessário Que a gente fale Não é porque a gente Não está falando Porque a gente não quer É por causa Do programa Da diocese Só traz o nome Do titular Do dízimo Queria que vocês Lessem comigo Aquela faixa Que está lá atrás Em cima Vamos ler juntos Primeira Assembleia Paroquial Das Santas Missões Populares Dia 20 de novembro Às 20 horas Nesta matriz Sua presença É fundamental Então eu queria Convidar você Para esta quinta-feira Às 20 horas Nós faremos A nossa Assembleia paroquial Cada paróquia Da diocese Está fazendo Está Fazendo esta Assembleia Em vista Das santas missões O nosso dia É quinta-feira Agora Por que? A gente gostaria Que a comunidade Viesse Para se inteirar Das santas missões Populares O que vai acontecer Como vai ser Como que vai acontecer O que é isso Que está acontecendo Na diocese Vão vir missionários De fora Não vão vir missionários De fora Nós seremos Os missionários Da nossa diocese Então se você É importante A sua presença Sua presença Fundamental Nesse dia 20 Às 20 horas Quinta-feira Aqui na paróquia A nossa assembleia Então nós contamos Com a presença De cada um de vocês O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Ótimo domingo Uma ótima semana Vamos todos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Deus infinito Nós te louvamos E nos submetemos Ao teu poder As criadoras No seu mistério Mostram a grandeza Quem lhes deu o ser Todos os povos Sonham e vivem Nessa esperança De encontrar a paz Suas histórias Todas apontam Para o mesmo rumo Onde tu estás Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo-Poderoso É o nosso Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo-Poderoso É o nosso Deus Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos E te agradecemos Teu imenso amor Teu nascimento Teu sofrimento Trouxe vida nova Trouxe vida nova Onde existe a dor Nós te adoramos Nós te adoramos É o nosso Deus É o nosso Deus Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Todo-Poderoso É o nosso Deus Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa A Santaつa TOGALA A Santa Missa Amém.